Paula Soares já está com a gente e vai falar do calorão dessa semana. Que calor? Ah, a previsão é essa, uai. Cadê o sol, Paula? Tá aparecendo aos pouquinhos, é devagar. Ah, essas promessas aí. É, mas a promessa é mais do que promessa, é previsão do tempo, é uma ciência. Não é precisão. Não é promessa, isso. Não, mas a Paula, ela aqui, ela personifica tudo que a gente espera, né, da previsão do tempo. Então, assim, se ela fala que vai fazer sol e ela falou isso às seis horas da manhã... A gente quer sol logo. Eu quero sol às seis e vinte. Como assim? Demora tudo isso pra aparecer um som inaceitável. E aí a culpa é dela, porque ela personifica isso, sem dúvida. Paula, conta tudo pra gente desse calorão. Bom dia mais uma vez. Bom dia pra vocês e bom dia pra todos. Mas hoje é exceção, né? A gente comentou que hoje é o dia mais diferente da semana. Porque hoje ainda tem a entrada de umidade por aqui, né? Então, inclusive, a gente tá passando aí por uma situação um pouco delicada agora cedo. Os aeroportos aqui de São Paulo já tiveram alguns problemas também por causa da neblina, né? Alguns voos foram afetados. Lá no Paraná também, na capital, né? Em Curitiba, também aeroporto fechado. Deu granizo, porque lá, além da neblina, tem chuva também. Então, tá uma situação bem delicada. E tudo isso porque tem essa umidade marítima, né? Então, entre o leste do Paraná, aqui de São Paulo e também o Rio de Janeiro, né? Todas essas áreas aí, ainda passam a segunda-feira um pouquinho mais úmida. O sol vai aparecer, porque agora de manhã tinha neblina, né? Tá dissipando. Teremos algumas aberturas de sol. Mas lembrando que aqui na capital tem chance de chuva pra hoje. Finzinho da manhã e período da tarde. Não é temporal, não é uma chuva generalizada, mas é um dia mais úmido. E aí, com isso, a temperatura não sobe tanto. Pra hoje, máxima de 25 graus. Amanhã, sim. Amanhã é o dia da grande mudança, né? Esse ar mais seco aí vai ganhando força pelo estado de São Paulo, em boa parte do Brasil. E aí, sim, para de chover. Então, amanhã o sol aparece forte na maior parte do dia. Temperaturas subindo bem rápido aí na terça-feira. E aí, já chegamos aos 28 graus. E aí, cada vez mais, ao longo da semana, as temperaturas vão subindo. Chegaremos aos 30 graus nessa semana. Por enquanto, não tem previsão de chuva aqui pra capital, né? Da terça-feira em diante. Então, realmente, vai ser uma semana seca e quente. Com exceção dessa segunda-feira, que é um pouquinho mais úmida. Ouviu, Iva? Ouvi. Não, eu tô vendo aqui a mensagem do Fábio Ribeiro, que mandou foto da chuva no Rodoanel. Não parece ser uma chuva, né? Mas, alguns pinguinhos ali no para-brisa. Suvinha. É, e a Sandra, nosso ouvinte de todos os dias, falando, poxa, eu ia lavar roupa. Ué, mas não dá pra lavar roupa? Lava amanhã. É, hoje não, mas lava amanhã. Não, e a Paula falou, abriu um solzinho ali. Lavar dá, se vai secar é outra coisa. É, lavado. Lava aí, mas sim, viu? Abriu até um solzinho ali no estacionamento da Bordi agora, viu? Foi só a gente falar. Viu, viu, viu? É, rapaz. Já providenciei na hora. É, ligeira demais. Ela combina tudo lá em cima. Paula, um beijo pra você. Você volta amanhã conversando com o Ivan e com a Ellen logo cedinho e também nesse mesmo horário aqui no Band News São Paulo. Bom começo de semana pra você. Até mais. Pra todos, até mais.